O Faltar d'água O Faltar d'água O Faltar d'água Senhoras e senhores Neste momento, eu gostaria de compartilhar com vocês uma jewel Eu convido esta noite a uma cantora maravilhosa, uma pessoa maravilhosa Ela é uma real princesa Ela é a voz do Tibete Soname O Faltar d'água 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 O Faltar d'água